Arte que segue para mais uma fronteira, desta vez na cidade de San Javier, na Argentina. Onde eu passei por uma das situações mais inusitadas envolvendo grafite, polícia e prefeitura. Assim que eu atravessei a fronteira e peguei uma carona até o centro, fomos parados pela polícia. Expliquei que sou artista e estava ali para fazer arte. Eu peço permissão por as paredes das casas para fazer grafite, artística, pintura artística. Eles nos encaminharam direto para a prefeitura da cidade. Chegando lá, expliquei que sou artista. Não deu dez minutos, eles fizeram algumas ligações e pediram para eu escolher qual muro eu queria pintar. Me levaram e aconteceram coisas inusitadas. E Arte que segue para ver o desfecho dessa história. Eu estou aqui em San Javier, na Argentina. É uma cidadezinha de fronteira. E daí eu cheguei para desenrolar uns murinhos. E acabei trombando com o carinha ali da Secretaria da Cultura e tal. E eu estou numa passagem muito rápida. Eu sou vindo a uma caminhada aqui e tal. Eu estou fazendo a exposição numa cidade aqui perto. E daí eu já falei que era artista e eles me desenrolaram esse murinho aqui. Eu trouxe muitas poucas tintas. Mas eu vou fazer uns dois petonagens aqui. É bem no centro da cidade. Então é isso. Daria para fazer aquele rolê de caminhar, pá e tal. Mas como eu já estou numa passagem bem rápida por aqui. E eles conseguiram esse murinho aqui para mim. Eu vou dar ali. Esse murinho vai ficar ao lado de fora. É um centro esportivo aqui e tal. Eu vou dar uma revitalizada. Revitalizada não. Vou deixar aqui uma petonagem e tal. Só para deixar uma marca. E acho que segue. Oh, que desgracias. Tá bom? Sim, sim. Perfeito. 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 Sim, graças. Aí, ó O mano ali da Secretaria de Cultura Que me trouxe aqui nessa parede Eu falei pra ele que eu tinha Tava precisando de tinta branca Porque eu trouxe o que? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez A minha ideia, na real, era meter uns bomb Mas no que eu cheguei E já troquei a primeira ideia Falando que era artista Já me levaram lá na Secretaria de Cultura E já me deram esse muro aqui E foi eu que escolhi o muro Tinha vários por aí Daí eu escolhi esse que fica aqui Porque fica bem na esquina da praça e tudo mais Daí eu falei pro cara que tava faltando a tinta branca Daí agora chegou o maluco de carro aí E me deu uma tinta branca Então vamos fazer uma arte legal aqui, né, pô Ah, e outra, eles vão Vão me dar almoço depois Claro que é só eu chegar naquela lancheria lá E vou mudar Acho que segue Fazer esses dois pretonagem aqui Só de passagem mesmo assim Eu literalmente pretendia ficar tipo duas horas aqui Só pra falar de Ah, me conheci lá Tem alerte Mas aí você já se molin фон Tem alerte Aqui Na לא Tem alerte Tem atlã E aí Tem 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 Extra Tem Olá, bom dia! Tudo bem? Certo! Eu gravava um rato e não te vi fazer uma consulta, sabe? Sim! Ah, te ligando essa marchinha aqui, tá louco! Como é isso? Nossa, o cheiro! Que lindo! Estão artísticas com telas, pinturas... Daí estou de passo por a cidade. Posso falar em português? É Jean Magnus, mas eu assino artisticamente como Olharte. TCC, graças! O que é isso, mano? Os caras trouxeram uma escada pra mim, tá ligado? Acabei de dar entrevista pra um maluco ali e agora... Fascaidinho. É isso. Baita recepção. É isso aí, gurizada! Tô quase finalizando aqui a primeira pretonagem. E, tipo assim, tô muito limitado de cor aqui. Eu não tava pretendendo fazer isso, na verdade. Mas tá ficando massa. Vou finalizar aqui então, depois vou arrangar e vou partir pra outra pintura. Eu tenho outra pintura ainda pra fazer. É isso aí. Galera que tá me recebendo muito bem. Que loucura isso! Eu sou do Brasil. Ah, olha que forte! Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Que hermoso esse trabalho! Parece que é tão real! Que hermoso! Já? Mas é tão real, não? Porque se vê... Bora, bora, bora! Pra finalizar, bora, finalizar! Peguei essa lightinha, meu, que me trouxeram de branco. Faca da apertada aqui, ó. É um tiro! Tem que... Tem que... Tem que arriscar um lugar aqui, ó. Viralidade. Mas dá pra matar um... Quebrar um galho. Só pra dar uma... Uma luz aqui. Ó, ele já caiu demais. Não dá pra fazer detalhes, assim. Sem... Recorte, nada. Porque isso aqui é um... Um... Tiro! 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 Tiro, né? Cam diásito? Tiro! Ch Antônio... então se estou deixando o miliburro apenas a cá é isso ai só vou meter ele aqui os detalhezinhos final dessa arte eu acho que essa arte ficou bem legal com o tanto de tinta que eu trouxe com o tempinho que eu estou tendo aqui ficou bem legal e é isso só terminar aqui fazendo detalhezinhos depois vou ali comer acho que não vai dar nem tempo de dar uma passeada pela cidade porque eu tenho outra arte para fazer ainda hoje mas já valeu a pena já deixei uma marquinha uma marca aqui mais um pretonagem pelo mundo mais dois pretonagens pelo mundo e é isso sem muita enrolação já era pega os detalhezinhos aqui ó e aí 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 E é isso aí, eu finalizei a arte, ficou bem massa, eu trouxe acho que umas oito latinhas de tinta só E foi bem legal assim, eu cheguei na cidade, peguei a balsa, entrei aqui, já peguei um táxi pra vir aqui pro centro Tipo assim, dez minutos, e daí eu já troquei a ideia ali com o mano na rua E daí a gente trocou uma ideia com os policiais, e os policiais mandaram a gente vir na prefeitura E daí na prefeitura aqui, eles pegaram e me deram uma parede pra pintar Eu falei que eu era só artista e tava passando por aqui, que eu tava fazendo um trabalho aqui por perto E daí de prontidão assim, eles pegaram, me deram uma parede gigante E me trouxeram escada, eu falei que eu tava precisando de tinta branca Eles só chegaram e me trouxeram de tinta, e daí agora do nada me trouxeram almoço E eles ficaram bem agradecidos assim, tipo, eles me disseram que aqui nessa cidade As pessoas gostam de arte, só que não tem artista Então foi uma doideira assim, tipo, foi bem massa E eles me deram bastante suporte E é isso, consegui deixar um espretonagem aqui Só de rolezinho, só de passo aqui pela cidade Agora partiu e a arte que segue E aí 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 E aí